Alegria Alegria Dando glórias a Salvador Ele é a fonte da água viva Ele é a força que move o céu Por isso vou cantar Aleluia Aleluia Ao meu rei Cristo é o maior motivo Que hoje tenho pra cantar Veio ao mundo, o pecado vai ser E força me dá pra lutar Mundo em perigo, peço nele Peço então pra me livrar Meu rei me responde, me livra do mal E agora volto a cantar A alegria encheu meu ser Depois que Cristo me salvou Então eu canto a cada dia Renando glórias ao Salvador Ele é a fonte da água viva Ele é a força que envolve o céu Por isso vou cantar Aleluia, Aleluia Ao meu rei, a alegria encheu meu ser Depois que Cristo me salvou Então eu canto a cada dia Renando glórias ao Salvador Ele é a fonte da água viva Ele é a força que envolve o céu Por isso vou cantar Aleluia, Aleluia Ao meu rei